Bem-vindos a Miriam Cláudio Mawa TV. Você já sabia que um bebê só tem direito à vida depois de 28 dias de nascimento? Uma mãe testemunha. Eu estou sentada com o meu bebê no sofá. Ele tem quatro semanas de idade. Enquanto eu lhe amamento, ele me olha com seus grandes olhos. Desde vários dias, ele sorre para mim quando eu lhe coloco nos braços. E eu leio uma entrevista em que o professor judeu de renome de bioética na Universidade de Princeton, Peter Zinha, exprime as suas ideias sobre o direito à vida do recém-nascido. Ele diz, Para mim, o nascimento não é um ponto de viragem absoluta em que se possa dizer antes o feto não tinha direito à vida, depois dizer que ele tem o mesmo direito à vida como qualquer adulto saudável. Eu proponho aos pais que não amam verdadeiramente o seu bebê e não o querem criar que um bebê só tem direito à vida 28 dias depois do seu nascimento. Assim, os pais teriam tempo para tomar suas decisões. Peter Zinha recebeu em 2011 o primeiro ético da Fundação Geodano Bruno e é desde 2012 companheiro da Ordem da Austrália. Uma Ordem que foi introduzida em 1975 pela Rainha Elizabeth II e é um concedido apenas pela prestação de altos serviços para a Austrália ou a humanidade. Se você não comparte a opinião de Peter Zinha, que um bebê só tem direito à vida depois de 28 dias de nascimento, dê a conhecer essa notícia, teus amigos e conhecidos. Até a próxima! Legenda Adriana Zinha